Oi, boa tarde. Vamos conferir os destaques do Jornal Notícias de Caxias, segunda edição para esta segunda-feira. Após tragédias no primeiro distrito, incêndios atingem povoados no segundo distrito de Caxias. Aqui no povoado Água Branca, o fogo consome a vegetação e começa a se aproximar das residências. Governo do Estado envia cestas básicas e barracas para vítimas das tragédias das queimadas. E estamos também em apoio da sociedade, que é o apoio mais importante que nós estamos tendo aqui do nosso trabalho voluntário. Assaltantes agridem idosa no bairro Mutirão. Quando eu falava, ele pegou na goela, mas quase que lá no meu pescoço. Caminhada a marca abertura da 13ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. É chamar a atenção do público, da comunidade em geral, principalmente dos alunos, para atividades que envolvam ciência e tecnologia. Você sabe, o NC2 começa às 7h20 da noite. Até lá!